Alfredo, meu velho amigo! Rapaz, há quanto tempo você não aparece aqui? Oi? Você quer me contar uma história? Que legal, gente! Alfredo quer contar uma história pra gente. Que história, Alfredo? Ah, entendi! Você quer contar... Hã? A história de quando você nadava? Não? Qual? Sério? Mentira! Gente, Alfredo vai contar pra gente a história de quando ele descobriu o nome de uma fruta. Vai contar? Vem com a gente! Foi mesmo? Erro, hein, Alfredo? Você estava demais, hein? Imagina! Então, Alfredo me contou que quando ele era mais jovem, na floresta que ele morava, chegou uma seca. Secou tudo! Secou o rio, secou a fonte, não chovia e os animais estavam morrendo de cedo. Eu vou secar a fonte, eu vou secar os rios, este povo, este animal, esta floresta vai ficar sem Beber água, e todo mundo vai morrer de sede. Ha, 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 ha Suja, farra, farra Mas era uma sede Quem aqui, quando está com sede Quer beber muita água Agora imagine os animais Sem ter água para beber Pois é Foi então que do dia para a noite Do nada Apareceu ali uma árvore Uma árvore misteriosa Ninguém sabia quem tinha plantado Então os animais todos se reuniram Para discutir que árvore era aquela E que fruta ela podia dar O tamanduá falou logo É preciso saber que árvore é essa Eu não vou comer essa fruta Vai que é venenosa A lontra foi logo tratando de falar Se é para matar a minha sede Eu como Eu como Eu como Se é para matar a minha sede Eu como Eu como Eu como Todos os animais Estavam preocupados Se comia ou não comia Aquela fruta Foi então Que um dos animais Mais espertos E inteligentes da floresta O Senhor Sato falou Para saber Se nós podemos comer esta fruta ou não Temos que ir até o céu E aí iremos perguntar a Deus Qual é o nome da fruta Bem Quem de vocês Se Ninguém Ninguém se oferece Para ir ao céu Então Começou a discussão Não Começou aquela discussão Para saber Quem era que ia ao céu Foi então Que o passarinho O passarinho De uma asa só Escolheu Que iria ao céu Todos os animais Desejou Boa sorte a ele Ele foi voando Até o céu Para falar com Deus Chegando lá Ele perguntou Oh Deus Oh Deus Qual é o nome Da fruta Foi aí Que Deus falou Que o nome da fruta Era carambola 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 Então O passarinho Voltou para casa E ele inventou uma música Para não esquecer o nome Carambola 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 Não posso esquecer o seu nome Carambola Carambola Meu povo está com fome Carambola Carambola Não posso esquecer o seu nome Carambola 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 O meu povo está com fome Carambola Carambola Enquanto o passarinho estava vindo, caminhando, andando, cantando a música carambola, no meio do caminho apareceu uma bruxa. E a bruxa começou a cantar e gritar bem alto outra música para o passarinho esquecer. Caranguejo, carrapato, carrapicho, cara suja, cara dela, caranguejo, carrapato, carrapicho, carrapicho. E aí fui embora. Quando o passarinho foi procurar, cadê o nome da fruta? Ele chegou triste. E aí todo mundo perguntou, qual é o nome da fruta? E o passarinho falou, eu esqueci. Esqueci. O passarinho não tinha conseguido o nome da fruta. Todo mundo se reuniu de novo. Bem, teremos que enviar outro animal para ir procurar o nome da fruta lá no céu. Senhor tigre, o senhor pode ir? O tigre respondeu. Eu não, eu não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Bem, alguém vai ter que ir. Você, você quer ir? Não. Bem, que tal o tatu? O sapo, o senhor sapo, sugeriu que o tatu fosse procurar saber o nome da fruta. O tatu é um animal rápido, um animal inteligente, um animal esperto. O tatu logo falou, eu vou trazer o nome da fruta para vocês. E assim, o tatu foi procurar saber o nome da fruta. Senhor Deus, aqui é o tatu. Eu queria saber qual o nome da fruta que apareceu lá na floresta. Deus, então, falou novamente o nome da fruta. Que o nome da fruta era carambola. Obrigado, obrigado. Eu não vou esquecer. E o tatu voltou e ele voltou cantando. Carambola, carambola Não posso esquecer seu peba Carambola, carambola Meu povo está com peba Carambola, carambola Não posso esquecer seu nome Carambola, carambola Meu povo está com fome Carambola, carambola Não posso esquecer seu peba Carambola, carambola Meu povo está com fome Foi então que no meio do caminho A bruxa apareceu de novo Carrapeba Carrapato, caramqueijo, cara suja Carabina, carrapato, caramqueijo Carra suja, carrapato, carabina, carangueijo Carra suja, carrapato, carabina, carangueijo Carra suja, carrapato, carangueijo Carrapato, carabina, carapato, carapato Carrapato, carabina, carapato, carapato Carrapato, carabina, carapato Quando o tatu chegou lá na floresta, perguntaram para ele, e aí, qual é o nome da fruta? É, é, eu me esqueci. O tatu também tinha esquecido o nome da fruta. Os animais ficaram preocupados, não tinha mais ninguém para mudar. A senhora vaca era muito pesada, e a ladeira ia fazer ela cansar muito. O senhor estava no mar, tinha a limba muito grande, ia ficar catando as formigas no meio do caminho, e ia esquecer também o nome da fruta. Foi então que Alfredo, que era pequenininho, aquela tatuagazinha, falou, Eu quero ir, eu quero ir. Ninguém devolvido para Alfredo. Ele veio pulando. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Ele falou para todo mundo. Eu vou, eu vou buscar a fruta, o nome da fruta. O sapo falou, o sapo falou, você é devagar demais, você é além do demais, você não vai lembrar o nome da fruta. Claro que eu vou, vocês não acreditam em mim, eu vou, eu vou. Eu vou, já estou indo ao seu encontro, eu vou. Foi então, que não tinha jeito. Tinha que mandar a tartaruga a Alfredo, e ir procurar saber o nome da fruta. Mas ninguém estava acreditando em Alfredo. Então, Alfredo foi até lá. Qual era o nome da tartaruga? Alfredo. Ô Deus, ô Deus, eu sou o último. Eu quero saber o nome da fruta, Deus. Qual o nome da fruta? E qual era o nome da fruta? Ah, obrigado, pessoal, obrigado. Ô Deus, já me falaram aqui o nome da fruta, que é carambola. Agora, eu vou lá falar para os meus amigos, qual é o nome da fruta. Então, Alfredo desceu cantando. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola. Meu povo está com fome. Ajuda a Alfredo a cantar. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, meu povo está com fome. Quando o Alfredo ia andando, a bruxa foi chegando vazio. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, meu povo está com fome. Carambola, carambola, meu cara suja. Carrapato, caranguejo, carrapina, cara suja. Só que o Alfredo não parava de cantar. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola. Carrapina, carapato, caranguejo, carassuja. Me ajuda a gente a cantar mais alto. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, meu povo está com fome. Carrapato, caranguejo, carassuja. Caradela, carassua, caradela. Carassua, caradela, carateira. Caratua, caranguejo. Me ajuda. Carrapato, carrapicho, caranguejo. Ah, eu não posso esquecer. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, meu povo está com fome. Foi então que a bruxa pegou Alfredo e suspendeu, levou, levou e soltou lá de cima pra ver se Alfredo morria. E cá de baixo, Alfredo continuava cantando. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, meu povo está com fome. Carambola, carambola. E a bruxa então pegou Alfredo, mas bateu. Ah, 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 carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, meu povo está com fome. A bruxa pegou Alfredo, levou ele pra mais alto, 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 que já estava quase saindo da terra. E aí soltou Alfredo. Ah! Quando todos os animais viram que Alfredo tinha caído daquele jeito no chão, eles pensaram, eita, a pobre da tartaruga morreu. O tigre pensou, eu sabia, está vendo se fosse eu, está vendo se fosse eu? O sapo, o sapo falou, Uem, Uem, meu Deus do céu, o pobre do Alfredo morreu, meu Deus, o pobre do Alfredo morreu, meu Deus, passarinho, o passarinho ficou todo preocupado, mas de repente, bem devagarzinho, Alfredo começou e começou a se mexer, começou a se mexer, começou a se mexer, ele deu três tossidas, e aí então, ele cantou... Carambola, 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 meu povo está com fome, carambola, carambola, não posso esquecer seu nome, carambola, carambola, meu povo está com fome. E a floresta toda festejou, que o nome da fruta era carambola, isso mesmo, agora, todo mundo podia usar a fruta, comer a fruta, que não ia ter problema nenhum. Então, foi uma grande festa ali na floresta, todo mundo festejando a tartaruga Alfredo, que tinha conseguido o nome da fruta, e eles festejaram cantando... Carambola, 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 não posso esquecer seu nome, carambola, carambola, meu povo está com fome, carambola, 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 não posso esquecer seu nome, carambola, 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 meu povo está com fome, carambola, 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 Meu povo está com fome Que aventura, hein, Alfredo? Bom, agora que você já contou a história e quer ir embora, tchau, viu? Eu também já vou indo. Tchau, tchau. E vem cá, como era o nome da fruta mesmo? Carambola, carambola Não posso esquecer o seu nome Carambola, carambola Meu povo está com fome Carambola, carambola Não posso esquecer o seu nome Carambola, carambola Meu povo está com fome